Nessas coisas são, só pra noite do escuro, nesta cama de palco, sinta a falta do caixão Ela me ligou chorando no meio da madrugada Tem valor de uma saudade, de uma solidão danada Eu segurei a onda e ela não percebeu Quando ela me ligou, aí quem chegou foi eu E eu chorei de cá, ela chorou de lá E eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é horrível, só faz a gente chorar Nosso amor é horrível, só faz a gente chorar Assim, assim, assim Soa Lá teu nome, é meu favor de quem tu é Tudo que é pra ver, né? Aqui é vídeo Chorei, me deu da noite, tá um charro no lado dele A falta de carinho, eu te estarei na cama com ele E o abraço dele não é quente quanto o meu Ou foi ela que ligou, aí quem chorou foi eu Que eu chorei, fica, ela chorou demais Que eu chorei, fica, ela chorou demais Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Aqui a gente vem, o rosa ouvinte vem pra vocês De Tocantins, hein, aqui é da faninha É Tocantins, hein, de Gé Chegou, chegou, hein, de Gé Vai, 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 vai A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma dela Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar, tenho que escolher só uma Não sei se a gente se acostuma Por feijão quadros em casa No meio dela, eu me sinto caralhão Passando esse gavião Falei, vai, 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 vai Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, com meu coração dispara Se eu me amarrar, eu juro que não aguento Que falou em casamento, eu vazo na braquinha Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, com meu coração dispara Se eu me amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na braquinha Sou delatora, fiela, todas são minhas, todas são minhas rainhas No laço não vou cair, então no caso eu não vou por causa disso E falou esse compromisso, abra que era pra isso Caso não, meu amor é caso não, só de pensar com o meu coração de espera Se a minha barra é, eu jogo com a minha barra é, eu jogo com a minha barra é Fado em casa minha, mas nossa nada que é Fado em casa minha, mas nossa nada que é